E olha, agora uma notícia que deixa a gente muito, muito chocado mesmo, gente. Uma idosa de 90 anos foi encontrada em situação de abandono dentro da casa da filha adotiva. Esse caso revoltante aconteceu em Arasatuba e a repórter Michele Bacelara ao vivo tem as informações pra gente. Oi, Michele, ótimo dia pra você. Como que a polícia conseguiu descobrir que isso estava acontecendo? Foi por meio de denúncia anônima, viu, Casa Grande? Bom dia pra você também, bom dia pra quem acompanha a nossa programação. Vizinhos escutaram aí gritos que vinham da casa da idosa e resolveram chamar a polícia. Os PM chegaram até o local e encontraram a idosa dentro de um quarto que estava trancado com cadeado. A gente tem algumas fotos aí, o quarto estava sujo, tinha fezes, tinha urina e a neta da idosa disse que a avó estava ali há pelo menos quatro dias. A idosa tem mal de Alzheimer e por isso não conseguiu prestar depoimento e dizer aí o que aconteceu. A filha adotiva da vítima negou maus tratos e disse que não sabia que a mulher estava trancada nesse quarto. A suspeita foi presa, mas pagou fiança de mil reais e vai responder em liberdade pelos crimes de cárcere privado, sequestro e também por colocar em risco a integridade física e a saúde da vítima. A idosa agora está sob a responsabilidade de parentes. Esse caso, né, Casagrande, é bastante chocante, mas a gente sabe que não é o único. Em Arasatuba este ano já foram 61 casos envolvendo aí de violência contra idosos, incluindo esse que a gente comentou agora. Eu estou aqui no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Arasatuba, de onde a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu estou com a assistente social aqui do CRES, que vai falar para a gente sobre esses casos, né? Bom dia para você. O que pode ser considerado aí abandono ou o que pode ser considerado maus tratos? Bom dia. O abandono, quando chega aqui para a gente, ele vem junto com outros tipos de violência, seja negligência, violência psicológica, né? Ele nunca vem sozinho. E aqui para o CRES é muito difícil para a equipe técnica de início já identificar qual é o tipo de abandono, se realmente só tem o abandono ou tem outro tipo de violência. E aí o que acontece? A equipe técnica vai estar na casa, faz uma visita domiciliar, identificando o tipo de violências, a gente vai estar tomando as providências adequadas. E a pessoa pode denunciar como? E como que a identidade dela é preservada? Por que ela pode ficar tranquila ao denunciar? Ao denunciar, a equipe técnica tem a questão do sigilo profissional, mas no sentido mesmo para estar resguardando esse denunciante, é feito através da busca espontânea, através do Disque 100, e também é feito através dos encaminhamentos realizados pelas outras políticas públicas, do município até mesmo do Poder Judiciário. E fala para a gente, né, o que acontece com o idoso depois que ele é encontrado? Olha, o idoso quando é encontrado, a equipe que estiver acompanhando, ou é uma assistente social, um psicólogo, vai estar indo até os familiares, vai estar resguardando os direitos, a dignidade desse idoso, e com isso, consequentemente, a gente vai estar orientando as famílias para que isso não possa voltar novamente a acontecer. Ok, obrigada pelas informações. É isso aí, Casa Grande, tem que ter coragem, fazer igual os vizinhos dessa idosa aí, e denunciar mesmo, é só ligar no Disque 100 para fazer a denúncia anônima, e o CREAS de Arassatuba fica na rua José Pedro dos Santos, número 385. Casa Grande, é chocante mesmo, né? Muito chocante, ainda mais partido de uma filha adotiva, Michele, porque foi a mulher, ela estendeu a mão para ela, quando ela precisava de um lar, precisava de amor e carinho, e agora, aos 90 anos de idade, faz uma situação como essa, é revoltante, e deixa a gente até com o estômago embrulhado, de saber que o ser humano ainda tem um pensamento como esse, de deixar ali a pessoa morrendo no último, finalzinho da vida, numa situação tão lamentável como essa. Obrigado pela participação, uma boa tarde para você.